Hoje a gente vai cantar aqui agora, uma do Jorge Fercilo, Final Feliz, Final Feliz sempre. Ah, vai ser um final feliz nessa Superliga, com certeza. Jack Albenazzi e Júlio Monteiro aqui no Papo de Botequim. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder agora.